A Deus demos glória por seu grande amor O Filho bendito por nós todos deu E graça concede ao vazio pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, bendito do louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Ó graça real foi assim que Jesus Morreu do seu sangue por nós Que o amor herança nos céus Com os santos em luz Poupou-nos Jesus Pois o preço pagou Exultai, exultai, bendito do louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Acredos com a vida tal prova de amor Nos merecimentos do Filho de Deus E quem se entregará seu bom Salvador Vai vê-lo sentado na glória dos céus Exultai, exultai, bendito do louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Seu Filho bendito por nós